Vem na hora de volta ao vivo, 11 horas e 25 minutos. Gente, eu tô sentindo um cheirinho, um cheiro gostoso aqui na sala. Uma aroma assim, que é uma mistura de pão de queijo com sabonete. O que será que é isso, pelo amor de Deus? Bom, eu não sei o que que é, mas eu sei falar que os meus florais estão me deixando tão calminha que eu tô até com sono, gente. Mas agora é hora de aula! Vai começar agora a escolinha da professora Demorou. Hoje eu tô com o cheiro de porvilho! Bom dia, Zezinho! Que cheirinho que é esse? Ô, Toninho! Segura aí! Não, Zezinho! Começou a aula! Começou a aula! Que cheiro que é esse, Zezinho? A mãe passou porvilho? Aonde? Tá tudo, tudo. Ah, pra não assar nas dobrinhas, né? Maisena, a mãe passou maisena e porvilho. Nas dobrinhas? Nas dobrinhas, tudinho. Professora, tá vassando, professora! Ah, é? Você tá com cheio de pão de queijo! Tá vassando! Aí, a mãe passou uns negócios assim, e aí ficou legal. Ficou bacana! Trouxe o material? Trouxe! Tá preparado pra aula de hoje, Zezinho? Tô preparado! Tá, ó! A senhora viu que eu tirei 10 na última aula? Eu sou legal, né? Eu tirei 10 na última aula. Tava uma gracinha. Ah, obrigado, professora. Você viu que eu tô calma, Zezinho? É, a senhora tá... Eu tô zen, né? Tá, a senhora tá zen, né? Por quê? Zen nada, né? Zen paciência! Eu vi aí a mão da senhora, a senhora tem esmalte de uma mão na outra não, por quê? Zezinho, é verdade, você é onde... É? Porque eu fui tirar o esmalte... A senhora não tem... Fui tirar o esmalte antes de começar a aula, a acetona só deu pra tirar de uma mão. A senhora não tem acetona? Não tem. Fui buscar... Não tinha. Ô, 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 mãe! Ela vende, né? Ô, mãe! Ó, Zezinho, pronta. Vamos começar. Vende, vende essa acetona pra ela, mãe. Zezinho. Ela não tem, a coitada, ó lá. Zezinho, hoje a gente vai falar sobre metais que nós encontramos na natureza, ó. Metais. É, olha aqui pra mim. Professor, deixa eu abrir as folhas aqui. Abre e escreve. Ó, o professor, tem um rapaz lá na instância do Sérgio, que ele vê a gente. Ó, eu escrevi aqui, ó. O padre que lá da igreja você faz catequese, você assiste aí também, o padre Rodinei. Ô, padre Rodinei, muito obrigado, viu? O senhor me perdoa que eu fui aí na igreja, mas... Depois a gente vai conversar. Eu esqueci da catequese aí. É. Vai ter que rezar um monte de ave maria, um monte de pai, não. 14. Ó, vamos pra aula? Vamos começar, Zezinho? Ó, a maior parte dos metais que nós encontramos na natureza, em forma de minério, Zezinho. Você tá parecendo a sensação? Não, é. Minério. E esses minérios, ele tem um sufixo, que é o ita, quer dizer, pedra. Por exemplo, nós temos o minério de ferro, que é a hematita. Hematita. Nós também temos o minério de manganês, que é a manganita. Manga? Nita. Manga, manita. É. Você conhece algum minério que termina com ita? Cagarita. Que? Não, não é... Não, Zezinho, pelo amor de Deus. É, é minério, professor. Não é, não. Não, não é minério. Ó, qual que é o minério que vem do cálcio? Do cálcio. É. Cálcio. Pode falar, Zezinho. Calcita? Calcita, Zezinho. É? Mentira que você acertou. Escreve aí, me lembra que vem do cálcio. Calcita. Calcita. Ó, a gente tem foto, olha lá na nossa luz, ó. Olha aí, ó. Olha a nossa luz. Eu pensei que era besteira. Não é besteira. Não é besteira. Calcita. Calcita. Você sabe o que é uma calcita? Não. Não? Não. Você nunca viu? Não. Você já viu uma calcita? Eu já vi. Ah, você já viu uma calcita, um minério? Aonde, Zezinho? Eu já tinha. Eu não uso. Eu uso com equita, mas... Não é isso não, Zezinho. Mas... Não é isso não. Tem calcita também. Não, mas não é isso. Eu tô falando do minério. Ah, não é da roupa íntima. Ah, minério. É. Ó, a calcita, Zezinho. Eu não sei direito o que é minério. A professora tem que ler porque ela não guarda na cabeça também. A calcita é um minério. A senhora pode. Ela é um minério de ocorrência muito comum. Ela pode se formar... Aiga! É, ela se forma nos processos magmáticos, metamórficos. É, professora? Magnácioso. Magmáticos. Magmáticos. Hidrotermais sedimentares. Hidrotermais. Isso. Químico, bioquímico, biológico, sendo a principal constituinte de muitos calcários, como mármore. Nossa. Professora, a senhora fez um rodeio danado pra falar de calcinha. É, de falar de calcita. Zezinho, ó, pra que serve uma calcita? Fala pra mim. Tá bom. O que que é? Pra que serve uma calcita? Uma calcita serve pra pessoa que tá nua... Vai tirar zero. Vai tirar zero. Para, não continua. Eu não quero saber, não. Não é isso. Eu tô falando como minério. Mas é o minério, ué. É que a senhora falou de calcita. Não, Zezinho. Calcita que serve pra pessoa que às vezes tá nua. Ela coloca uma calcita. É, ó, ela é usada... Ela não é, Toninho? Zezinho, presta atenção. Escreve aí, ó. Ô, Clindê, fala pra mãe. Escreve aí. O quê? O que que eu escrevo? Calcita é usada pra preparar o cimento. É. Usada com Z de zabumba? Não, Zezinho, com S. Usada para... Fazer cimento, cal, argamassa. Fazer cimento. Tintas. 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 Zezinho, mas tá com cheiro muito bom. Ah, quer ser. Obrigado. Graças a Deus tomou banho, né? Tem pão de queijo dentro da bolsa? Não, professor. Eu passei por vídeo. Passou por vídeo. Passou maisena. Passou maisena nas minhas curvas. Só aqui nessa aula que é verdade. Não, mas eu tenho curva. Tem, você tem dobrinhas. Ô, Zezinho, qual que é a cor da... Dobrinhas? Assim, ó. Dona e assim. Qual que é a cor da calcita? Bem, bem. Não é? A senhora usa calcita? Zezinho, eu tô perguntando metal. Qual que é a cor? Então, a senhora usa... Não, eu não quero responder isso. Ah, o metal. Eu que sou a professora, eu que tenho que perguntar. Tá, metal, metal. Tem. O metal... Que cor que é? Calcita, o metal é... Laranjado. Assim, amarelado. Geralmente é transparente. Amarelado, amarelado. Geralmente é transparente a calcita. É. É, mas existe de outras cores também. Como bege, preta. Não, mas calcita... Professora, calcita transparente. É, mas ela pode ter... A mais comum é essa, mas tem a bege, tem a preta. Ah, tem bege, tem preta e as pessoas usam também a... A transparente. É, Zezinho. Olha só. É, é, é. Anota, Zezinho, eu não tô vendo você adotar. Por isso eu não aprendo. Professora, onde esse mundo chegou? Anota, Zezinho. As pessoas usando calcita. Zezinho, não é isso que você tá... Não é isso que você tá falando. Eu tô falando de minério. Eu não tô falando de roupa íntima. Minério é que faz calcita. É. É. Escreve. Então vai. Calcita. Calcita. É transparente. É transparente. Mas existem. Mas existem. Muitas calcitas. Muitas... Muitas... Calcitas. De outras cores, como bege e preta. De outras cores. Beige também tem? É. Beige é... Some, né, professora? É. Porque é cor da pele. Dá aqui seu caderno. Precisa escrever um negócio pra sua mãe aqui. Ó, minha mãe usa calcita. Dona misídia. Ó, para com esse negócio aí. A higiene pessoal... A higiene pessoal do Zezinho está ótima. Mas a educação dele dentro da sala de aula Precisa melhorar. Ele não presta atenção em nada que eu ensino. Eu já estou perdendo a paciência. Atenciosamente, professora, demorou. Entregue esse recadinho pra ela e eu quero ver a resposta na próxima aula. Tá bom? Vixe! Mas, professora, eu também venho aqui pra aprender o que é calcita. Eu nunca vi isso. Zezinho, eu quero que você cresça uma criança inteligente. Eu sou inteligente, professora. Eu tirei 10 na última prova. Eu tirei 10 na última prova. Agora, a senhora aqui fica falando que eu não sou inteligente. Porque eu sou um menino inteligente. Eu não falei que você não é. Eu quero que você cresça mais inteligente. O senhor, você que está vendo aí, eu não sou inteligente. Eu sou inteligente. Olha, essa carinha dá até dó, né? A hora que vem. Aí, ela fala que eu não sou. Ela fala que eu não sou. Levanta, vai acabar a aula. Arruma a semana. Ela fala que eu não sou inteligente. Ela fala que eu não sou inteligente. Eu sou inteligente. Espera aí. Respira. Agora fala o que você quer dizer pra mim. Eu sou inteligente. Não, não chora. Pode falar. Eu não estou brava. Tá. Posso falar? Pode. Eu sou inteligente. Você é, Zezé. Obrigado. Você pode ser até prefeita, se você quiser. Como você quiser. Eu sei que tem voto, mas eu perdi tudo. Perdeu. Ai, meu Deus do céu. Professora, mas a senhora sabe que eu ia falar uma coisa pra senhora. Esqueci. Não, fecha o caderno. Vamos guardar as suas coisas? Vamos, vamos. Professora, a senhora pegou a calcita? Peguei. É, tá. Então tá. Dá aqui o meu material. Guarda as suas coisas. Zezinho. Tá bom. A hora que você dá risada, eu já sei que você vai falar alguma coisa que não é pra falar. Nós não convidamos a senhora a falar mestre? Não. Aquele negócio. Ah, é verdade. Você tem que respeitar a sua mestre. O Ola. O Ola. O que é isso, gente? Olha, bateu o sinal. Não. Não é da minha época. Não é da minha época. Bateu o sinal, Zezinho. Vamos. Quinta-feira tem mais aula. Eu quero que você traga esse caderninho. Tá. Com todas as respostas, as perguntinhas que eu fiz lá. Professor, deixa eu ver a mão da senhora, por favor. Ah, coitada. Olha aqui. Se você aí de casa tiver azeitona, é azeitona que fala? Acetona. Acetona. Se a senhora tiver acetona, manda pra cá, porque olha, coitada. Uma mão deu. A outra não deu. Não deu. E a apresentadora de televisão. Olha, eu vou falar uma coisa pra senhora. Parece que ontem, não sei se é sonho, parece que eu vi a senhora de noiva. Não, é sonho. É sonho? É sonho. Você dormiu. Foi o polvilho. Parece que a senhora tava de noiva ontem. Não tava não, gente. Tchau, acabou a aula. Até amanhã. E até quinta-feira com o Zezinho. Espero que ele esteja mais obediente. Ô, gente, obrigado aí, viu? Ó. Tchau. Ô, Toninho. Ó, Toninho, nós vamos jogar amarelinha. Ó, Toninho, nós vamos jogar amarelinha.